A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz. Hoje nós vamos entrar na segunda parte, na segunda parte em que são feitas algumas perguntas, algumas indagações ao André Luiz. Ele responde, ora através do Chico Xavier, ora através do médium Valdo Vieira. E hoje é a primeira questão da segunda parte que ele intitulou Alimentação dos Desencarnados. E a questão é essa, como se verifica a alimentação dos Espíritos desencarnados? E ele nos responde assim, encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual. Basta lembrar a hematose no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se verifica com segurança, através dos alvéolos, nos quais os gados se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo a assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas do corpo orgânico. Então, hematose, a gente estudou e a gente lembra que é a transformação do sangue venoso em arterial, nos pulmões, ao contato do ar respirado, que é o sangue venoso, né? É aquele que circula nas veias antes de sofrer a hematose. E o sangue arterial é o que circula nas artérias e contém o oxigênio recebido dos pulmões. Então, a gente sabe que essa operação é fundamental para a manutenção da nossa saúde, né? Para a nossa sustentação mesmo. E ele vem falando aqui no sustento do corpo espiritual. Olha só. Então, acontece falando do corpo físico. Ele vem dizendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual. E aí, companheiros, eu não sei se eu estou viajando muito, mas eu fico pensando nesses inúmeros processos que nós temos, de termos consciência da respiração. Lembramos até do programa muito querido que fala sobre medicina e espiritualidade na nossa Rádio Rio de Janeiro, se não me engano, na quinta-feira, né? Em que a gente, no final, é feito um trabalho de relaxamento. Em que o foco entra todo nesse momento presente, que é a respiração. Então, como a vida espiritual é uma continuidade dessa nossa trajetória física, esse aprendizado, ele vai tendo uma importância fundamental para que a gente consiga se equilibrar, para que a gente consiga se ajustar a esse mecanismo da vida espiritual. André Luiz continua nos falando. O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando, em resultado, o anidrido carbônico e a água, com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Então, esse anidrido carbônico é o gás carbônico, pesado, desprovido de odor, não tóxico, mas asfixiante. E ele existe no ar numa proporção de 0,03%. E ele é eliminado como resultado da respiração celular pelos seres vivos. Então, vamos assim, quanto veneno que a gente expele na nossa respiração. E aí ele continua dizendo assim, né? Estudando a respiração celular, encontraremos junto aos próprios arraiais da ciência humana problemas somente equacionados com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico. Porque os fenômenos que lhe são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista, sem noções do espírito, abordá-los há sempre com a perplexidade de quem atinge o insolúvel. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias com incessante transformação de energia. E é isso que é feito, né? É através das vitaminas, através dos tratamentos. Mas como nós temos aprendido isso nesses últimos tempos, nessas últimas décadas, a valorizarmos a alimentação, a selecionarmos a alimentação, né? A percebermos o que é estar nutrido. Porque antigamente a ideia de estar nutrido era não sentir fome e a pessoa comer qualquer coisa. Mas a gente começa a ensinar até as crianças, né? Eu posso comer um pacote de biscoito e aí para a fome, mas eu não estou nutrido. Então, a gente começa a trabalhar, a entender esses novos conceitos. Novos não, são antigos. Mas a recordar para nós esses conceitos da nutrição. E continua, então, a Andrea Luíza nos explicar. Substância e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento ou à reparação do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. Então, é essa substância, essa energia que vai nos permitir viver, né? Viver. Viver com saúde. Viver com saúde. E dar conta das nossas tarefas, do nosso ato de viver. O alimento comum ao corpo carnal experimenta de início a digestão, pela qual os elementos coloidais indifusíveis se transubstanciam em elementos cristalóides difusíveis. Então, vamos ver que elementos são esses, né? Elementos coloidais. E aí, a gente já viu, num outro momento, que coloidal é referente a coloide, que é uma substância gelatinosa, constando de uma fase dispersante, como a água, e de outra dispersa, como a proteína. Então, por exemplo, a água com proteínas é dissolvida, né? Então, a gente tem esses elementos que são indifusíveis, quer dizer, na verdade, ele não sofre difusão, ele não tem uma migração lenta, né, das moléculas. Então, ele fica ali, ele não se desagrega, convertendo ainda, né, em matérias complexas, em matérias mais simples, acessíveis à absorção, a que se sucede à circulação dos valores nutrientes, suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva, destinando-se os resíduos à expulsão natural. Então, a gente está colocando aqui o trabalho maravilhoso da digestão, né, dessa separação direitiva, do que vai servir para consumo imediato, daquilo que vai fazer a parte da reserva orgânica, e de tudo aquilo que vai ter que ser jogado fora, através da excreção. Então, é um trabalho, assim, muito lindo, né, que a lei de Deus nos oferece gratuitamente, está funcionando, sem que a gente tenha que se movimentar, pensar. Eu posso até pensar na forma de facilitar esse processo, mas, na verdade, eu não tenho controle sobre ele, né? A ciência terrena, continua André, não desconhece que o metabolismo corta a tendência de manter-se em estabilidade constante. Tanto assim que, reconhecidamente, a despeda de oxigênio e o teor de crinsemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Então, é muito interessante a gente, mais uma vez, recordar. É o corpo espiritual, quer dizer, é o perispírito com o espírito, que, na verdade, harmoniza essas funções todas. E aí, o que parece um aspecto totalmente material, né? Ele tem uma agenda espiritual, tanto que a gente observa, olha como a nossa emoção, o nosso sentimento, interfere no processo digestivo. Como é que, muitas vezes, a gente fala assim, não, não vou comer nada, não, porque eu estou indisposta, eu estou preocupada. E aí, a gente, às vezes, até escolhe uma alimentação mais leve, tudo isso, para não sobrecarregar, porque, automaticamente, a gente perde a vontade de fazer uma refeição. E continua André Luiz falando, não ignoramos desse modo que, desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume, simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias da massa corpórea e a distribuição dos potenciais de força nos variados e departamentos orgânicos. Então, essa alimentação de volume que ele chama, é o pratinho de comida. E que a gente coloca lá o alimento sólido, que a gente, o sólido ou líquido, que a gente necessita, mas que faz volume. Mas ele fala da questão da respiração. E já percebemos, gente, que o bebê, muitas vezes, engasga? Muitas vezes, ele engasga, porque ele está naquele corpinho treinando, né? Respirar é deglutir. E é um processo que não é tão fácil. É que nós já automatizamos. Mas o bebezinho, naquele corpo, ele vai aprendendo, né? E como é importante esse processo da respiração para uma boa assimilação do próprio processo nutritivo. Por isso a gente vê na amamentação todo o cuidado, né? para que o bebê consiga respirar com tranquilidade, com suavidade, para que não haja nenhum embaraço dentro desse processo. Então, até aqui, André Luiz viu as questões ligadas com a vida material. Bem, amigos, estamos aqui, na Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço belíssimo, oferecido pela emissora da Fraternidade, para o estudo das obras de André Luiz. E, nesse momento, estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos na segunda parte, que fala sobre a alimentação dos desencarnados. É o primeiro capítulo. E agora, a gente vai ver o que acontece quando a gente abandona o corpo físico. Até aqui, a gente trabalhou a questão da nutrição enquanto eu estou encarnada, enquanto eu estou usando o nosso corpo físico. E ele diz assim para a gente. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicosoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevêm ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo teológico que lhe é familiar. O auto-reajustamento provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afinem, quando não promove a obsessão espetacular. Então, companheiros, é por isso que muitas vezes a variação alimentar enquanto estamos encarnados vai ajudar, porque muitas vezes a gente se vicia a determinados alimentos, a determinadas substâncias, só comemos aquilo. E aí, quando eu desencarno, eu vou sentir muita falta daquele tipo de alimentação. O que eu vou fazer? eu vou me agregar, eu vou me juntar, eu vou obsidiar aquela criatura que gosta da mesma coisa que eu. E aí, muitas vezes, é passando até a sugar. E essa questão de estar sugando no outro vai fazer com que o outro consuma muito mais, muito mais, em função desse processo, em função desse meu hábito, em função desse meu apego, em função de eu nunca ter pensado na possibilidade da reforma, da transformação, da mudança. E ele continua dizendo assim, na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina ao centro de reeducação do plano espiritual, onde encontram uma alimentação semelhante à da terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até que se adaptem ao sistema de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma, porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através da sua extrema porosidade, nutre-se de produtos utilizados ou sínteses quimio-elétromagnéticas auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então é assim, né? E aí vem a grande mensagem de esperança, né? Quando a gente desencarna, ah, mas eu desencarnei, mas eu sou apegado a determinado tipo de alimentação. O que vai acontecer? Eu estou fazendo aí a revisão do parágrafo, né? E ele diz assim, a gente é levado para institutos educativos para que a gente aprenda as novas possibilidades. Nesses institutos eu vou ter a aparência da alimentação é semelhante àquela que eu ingeria quando estava encarnado. Só que vai ser mais sutil, mais leve. Até que eu perceba aqui o meu perispírito é poroso. Eu tenho que começar a perceber isso, né? Que ele é poroso. E a partir disso, né? A partir dessa percepção, eu vou ser capaz de a cada momento, né? Me alimentar mais e melhor através dessa porosidade que o meu corpo perispiritual apresenta. Até que vai chegar a um ponto, né? Em que tão evoluído a gente vai dar, né? Que a gente vai ter essas sínteses, esses produtos utilizados ou essas sínteses quimioeletromagnéticas, né? E nesse intercâmbio a gente vai ver que o amor é o grande alimento, é o grande sustento daqueles seres que se enobreceram, que trabalharam, que conheceram, que conhecem essa possibilidade. e continua André Luiz nos falando assim, essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí, por quê? toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. E aí a gente vê encarnados mesmo quantos transtornos de alimentação ocorrem, né? Quantos distúrbios muitas vezes em função de um grande choque, de um grande trauma. Naquele momento que a criatura se sente destamparada, desprotegida, né? E aí ou ela começa a comer demais ou ela então entra naqueles quadros da analexia em que ela começa a não se alimentar quer dizer, ela entra num descontrole. E aí o que o apoio faz, né? O que o apoio psicológico, o que o apoio espiritual faz? É, cria um ambiente para que a criatura se sinta amada, se sinta filho de Deus, sua autoestima é trabalhada, sua consciência é ativada, sua vida começa a ser valorizada. E aí a gente vê que tem a dieta que a criatura vai fazer, sim, mas esse trabalho psicoterápico ele vai ter uma resposta muito boa, muito bonita, muito favorável. Provando, né, gente, que a alimentação psíquica é muito mais importante do que se possa imaginar. A gente sabe que às vezes através da psicoterapia, quando eu falo psicoterapia, tanto aquela que é feita no consultório como aquela que é feita pelos espíritos. Através das casas espíritas, a criatura é convocada ao trabalho, ela é convocada ao movimento de convivência, de utilidade, né? E a partir daí ela vai desenvolver, ela vai trabalhar, ela vai, vamos dizer assim, abrir esse cofre de amor que existe em todos nós. E ali ela vai recuperando esse equilíbrio, né? Essa euforia tão necessária. Então, continua André Luiz nos falando. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos de assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares, não prescindindo do trabalho da exudação do resíduo pela epiderme ou pelos emunctórios normais, compreendendo-se. No entanto, e aí ele vem colocando aqui, né? que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização, ele aqui, ele coloca a formação da essência a partir de uma substância, né? Dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniência dos sólidos e líquidos da excleta comum. O que ele quer dizer aqui, gente? A gente tem as eliminações, né? Através da urina, né? Através da defecação, a gente tem essas, essa forma ainda em função de quê? Da nossa alimentação, né? A nossa alimentação ainda é uma alimentação grosseira, é muito sólida, né? Os nossos líquidos também nem sempre são tão limpos assim, então a gente tem esse processo todo. mas no plano espiritual porque tudo é sutilizado, né? Então o processo, embora exija, exista a eliminação, mas não é dessa forma tão assim, grosseira, tão material, porque o tipo de substância ingerida é de outra natureza, é mais sutil. E aí a gente fica entendendo bem, né? Esse maravilhoso processo que é ainda a vida, que é ainda a nossa necessidade de crescimento, é a nossa necessidade de aprendizado, né? Saber usar o próprio corpo, aqui encarnado e desencarnado. Entender o funcionamento desse próprio corpo, encarnado e desencarnado. Aprender a respeitar as leis do equilíbrio, as leis do necessário, encarnado e desencarnado. E assim, gente, vai se processando essa evolução em dois mundos, né? Vai se processando. E a gente não pode perder nunca a oportunidade do aprendizado, do compartilhamento, a oportunidade de exercermos a humildade, a obediência, porque tudo isso vai ser de muito valor, de muita valia para a nossa readaptação ao plano espiritual que se caracteriza, por quê? Por uma natureza fluídica, mas que intensenciada, diferenciada quando estamos encarnados. Então, é essa a grande proposta desse primeiro capítulo, da segunda parte, que fala sobre alimentação no plano espiritual. Essa mensagem, ela foi trazida em Uberaba, no dia 16 de abril de 1958, através do médium Valdo Vieira. E a gente sempre aproveita esses momentos, né? Para agradecer. Agradecer muito a contribuição desses médiums, mandando para eles assim as nossas vibrações de carinho, nossas vibrações de respeito, né? De gratidão. Porque tudo isso tem servido para muitos de nós pensarmos acerca da nossa própria vida e tem servido para nós tomarmos até algumas atitudes, algumas diretrizes. Que se não fosse essas lembranças, a gente muitas vezes se perderia, né? Então, a nossa gratidão profunda, André Luiz, que se propõe a abrir para nós esse campo de conhecimento, esse campo que nos leva a uma elevação que nos leva a uma abertura em termos da visão maior do objetivo da nossa vida. Então, com esse movimento de gratidão que a gente possa se alimentar desse amor que é o alimento das aulas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. de Heald to Legenda . É